Está aqui galera, então sem mais delongas, vamos colocar ela aqui. Vou colar ela uma do lado da outra. Já repararam alguma diferença? E eu vou fazer um night lapse agora com a GoPro e vocês vão ver que legal o efeito. GoPro Start Recording. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou muito feliz porque eu consegui uma parceria para viabilizar para a gente a GoPro Hero 5. E o parceiro dessa vez foi o Lucas Lapa. Ele tem um site que é um dos maiores e-commerce do Brasil na área de fotografia. E aí eu troquei uma ideia com ele, apresentei o canal, ele gostou muito e confiou no nosso trabalho. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os recursos dessa câmera nova e também vou comparar ela com essa velha guerreira do canal, a GoPro Hero 3 Plus. Então todos os vídeos que vocês viram do canal até agora foram feitos com esta câmera e com a Canon 80D, claro. E agora a gente vai evoluir um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês as grandes diferenças da Hero 5 para essa aqui, a Hero 3, beleza? Ah, e outra coisa, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do Lucas Lapa, o Facebook dele, o site e também o link diretamente para você comprar a sua GoPro Hero 5, beleza? Então vamos ao que interessa. Vai, Josi! E aí, muito obrigado! Está aqui galera, então sem mais delongas, vamos colocá-la aqui na mesa e fazer o unboxing. Essa é a caixa da GoPro, sem muito segredo aqui. Eu reparei que ela ficou bem menor essa caixinha aqui, acho que eles reduziram o custo de embalagem nessa daí. Bom, vamos aqui, acabei de abrir o lacre, essa é a melhor parte galera. Ha! Tirado o lacre, vamos puxar aqui. Hum, já veio a peça rara. Nada, beleza? Vamos ver aqui o que tem dentro. Manualzinho, manual rápido aqui. Três colantinhos da GoPro. Outro manualzinho que, infelizmente, a gente não lê. Seguindo aqui para a parte de acessórios, um cabo USB. Esse cabo é USB 3.0, tá? Ele não tem aquele negócio de plugar no lado certo, tá? Qualquer lado que você plugar esse cabo, agora ele vai funcionar tranquilo. Uma evolução dos USBs aí. O suporte chato e o curvo. Uma bateria. Aqui, literalmente nada. Essa GoPro, ela não vem com case à prova d'água, porque ela em si já é a prova d'água. Até 10 metros a GoPro recomenda, tá? Então, ela vem só com essa moldura aqui. Muito bacana também. Essa é a GoPro. Deixa eu pegar a 3 agora. Comparativo de tamanho, tá? Deixa eu limpar aqui. Olha aqui de lado. A traseira. O outro lado. Ficou mais gordinha a GoPro 5 e um pouquinho... É, pouca coisa. Um milímetro mais compridinha aqui. Deixa eu colocar a bateria aqui. Olha aqui, galera. O compartimento de bateria. Bateria externa também, tá? Muito bom. Agora eu vou falar também do cartão de memória. É um cartão de 64GB e ele é feito para 4K, tá bom, galera? Essa câmera aqui, ela já filma em 4K. Então, ela precisa de um cartão que troca dados muito rápido. Então, esse cartão aqui dá conta do recado. É da SanDisk. Classe 3. Aqui na câmera aí. Fechei o compartimento. Aqui nós temos outro compartimento. Para carregar a câmera via USB 3.0. Um HDMI pequenininho. Ah, e também outra coisa. Nessa versão aqui, você precisa comprar um cabo separado. E é um cabo diferente dessa versão da Hero 3, tá bom? Então, fiquem atentos quanto a isso. Se você quiser colocar um adaptador de microfone externo na nova GoPro, você vai ter que comprar o cabo novo também, beleza? E ficou muito legal. Material emborrachado aqui. Agora vamos arrancar aqui. Esta película protetora. Nossa! Isso é muito bom. A telinha, ó. Virgenzinha. Já era. Haha! Primeira impressão digital na telinha. Vamos ligar ela? Tchanam! Virou 5. Tá aqui, galera. Muito fácil o touch dela de mexer. Ela filma até 4K de resolução, tá bom? A telinha dela não tem delay nenhum, ó. Ficou muito melhor. Bem sensível ao toque mesmo. Cara, muito legal. Agora, galera, eu vou fazer pra vocês alguns comparativos. Vou colocar essa câmera aqui em um teste na prática, pra ver a qualidade dessa câmera, beleza? Então, vem comigo. Bom, galera. Acabei de chegar aqui no Jardim Botânico. Vamos colocar essas câmeras agora pra fazer o teste. Vou colar ela uma do lado da outra. E aí a gente vai comparar a resolução, as fotos, áudio e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Bom, vou configurar elas aqui pra 1080p a 30 frames e o FOV wide, beleza? Então vamos fazer os testes. Pô, acabou de nublar agora, velho. Vamos lá, mesmo nublado, vamos fazer o teste. Tá voltando o sol rapidinho. Bom, primeira coisa aí, já repararam alguma diferença? E aí, tá dando pra me escutar legal? Agora ouve o áudio da GoPro 5. Alô, som? Se inscreva no canal, mochila cheia. Som. Agora vamos ouvir o áudio da Hero 3 Plus. Som. Se inscreva no canal, mochila cheia. Um, dois, três. Deu diferença? Agora eu vou colocar as câmeras paradas aqui e dar um zoom nas imagens dela pra vocês verem a nitidez. Dá uma olhada também nas fotos. Bom, agora vai ser até meio injusto porque eu vou colocar a GoPro Hero 5 em 4K a 30 frames. E a resolução máxima da Hero 3 é 1080 a 30 frames. Então, bom, com certeza vai dar uma diferença bruta de imagem. Então eu vou pegar o 4K da Hero 5 e diminuir até 1080p. Mas vocês vão poder ver a diferença porque vai ter bem mais pixel concentrado em 1080, entenderam? Essa é a resolução em 4K na Hero 5 a 30 frames. Então, olha a diferença, galera. Eu nem vi as imagens ainda, mas eu sei que vai dar muita diferença. Esqueci de falar outra coisa também, tá, galera? Eu tô deixando o autotune da GoPro Hero 5 ligado, tá bom? E o que é esse autotune? É quando eu consigo manualmente regular algumas opções aqui da câmera. Isso é um diferencial que a Hero 3 não tem. Outro diferencial absurdo da Hero 5 é que agora ela vem com estabilizador de imagem. Você acaba perdendo 10% da imagem nas bordas, tá? Mas, meu, fica muito boa as imagens. Sabe aquela tremedeira da sua mão? Ela consegue anular um pouco isso. Quer ver? Bom, galera, eu tô andando aqui de costas e tremendo um pouco, como vocês podem ver. Como se eu estivesse fazendo um vlog normal. Então, dá uma olhada na diferença da Hero 3 pra Hero 5 com estabilização de imagem. Olha só. Tá mais fluido? E aí, vocês estão gostando da Hero 5? Pô, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, beleza? Bom, agora eu vou testar o slow motion da Hero 5. E aí, gostaram das imagens? Bom, eu não posso falar nada ainda, mas essa é a versão melhorada do Sentry GoPro, tá bom? Então, em breve, vocês vão ter novidades sobre o Sentry GoPro. Aguarda aí. Agora eu vou voltar pra casa, porque tem mais algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Bora! Galera, ainda quero mostrar pra vocês um recurso bem legal, que chama Light Painting. Que agora essa GoPro Hero 5 dá pra fazer. Só que eu tenho que esperar escurecer, tá? Então, aguenta aí. Outro recurso bem legal dessa câmera agora, é que ela tem um intervalômetro de time-lapse. Eu vou deixar aqui, ó, time-lapse vídeo. E eu vou deixar de 5 em 5 segundos, ou seja, a cada 5 segundos ela tira uma foto. Aí depois ela vai compilar tudo em um vídeo pra mim. Tem até 4K aqui, mas eu vou deixar 1080p. Aí enquanto o sol abaixa eu vou gravar esse time-lapse. E aí depois eu mostro os outros recursos da câmera, beleza? Vamos pro time-lapse, então. Galera, a gente tá num lugar escuro aqui. É uma praça com uma fonte aqui em Jundiaí. E eu vou fazer um night-lapse agora com a GoPro e vocês vão ver que legal o efeito. Dá uma olhada. Ela tá aqui, ó. Aí eu coloquei no modo night-lapse e coloquei uma exposição de 20 segundos. Aperta. Depois. 19, 18, 17, 16. E aí? 2, 1, 0. Acabou. Ah, olha o negócio. E aí, curtiram o resultado? Bom, se vocês quiserem aprender com mais detalhes aqui, como é que eu fiz, escreve aí nos comentários se você quer que eu deixe um tutorial aí pra você fazer esse night-lapse, esse light painting, na verdade, com a GoPro, beleza? Agora a gente tem que ir embora, que aqui é meio que um lugar proibido, tá? Então, tchau! Ah, César, o touch da GoPro funciona debaixo d'água? Vou testar agora o recurso novo dessa câmera, que você pode comandar ela através da voz. Então, eu acho muito útil quando você tá com ela presa no corpo e tá com as mãos ocupadas aí. Você pode começar a gravar, tirar uma foto, só pelo comando de voz. Quer ver um exemplo? GoPro, start recording. Ó lá. GoPro, stop recording. Parou. Será que um dia a gente chega nesse nível, galera? Bom, não sei, vamos ver o que a tecnologia nos aguarda aí. Bom, brincadeiras à parte aí, esse foi o review e o unboxing aí dessa câmera nova, eu tô muito satisfeito com a qualidade dela. Só uma coisa aí, um contra dessa câmera que eu achei, foi que enquanto eu tava editando, eu percebi que o áudio dela não é tão bom assim em relação à Hero 3, tá? Não sei se vocês podem dizer o mesmo, mas foi uma coisa que eu achei, que eu percebi. Eu acho que o som da Hero 3 é um pouco mais encorpado, enquanto o som da Hero 5 é um pouco mais... Um pouco mais agudo, assim, meio chato de ouvir. Bom, essa foi a minha impressão que eu tive sobre o áudio da câmera. Não sei o que vocês acharam aí, escreve aí nos comentários se vocês acharam melhor a da Hero 5 ou da Hero 3, me digam aí também. Mas tirando isso, eu achei que ela evoluiu muito. Ela tá um pouquinho mais pesada também, só que, cara, com o tanto de recurso que ela tem, isso acaba ficando insignificante, tá? Bom, ela que vai nos acompanhar aí nos próximos rolês agora. E eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, se vocês estão de olho em uma GoPro pra comprar, se eu conseguir dar um norte aí pra vocês em comparação com as outras e tudo mais. Espero que eu tenha ajudado, beleza? Eu tô devendo alguns vídeos pra vocês, eu sei, que é o Selfie Flip, o tutorial aí de como fazer. Muita gente perguntou e eu vou fazer, vai ser o próximo vídeo que eu vou colocar no ar aí. Tem também o tutorial desse carrinho aqui, que eu fiquei de fazer pra vocês, também tá na minha lista. Vai ser feito, mas se espera aí, que tá meio corrido aqui pra gente. Mas vai ter bastante novidade ainda no canal. Não esqueça também de entrar na página do Lucas Lapa, dar uma olhada no site deles. Além de GoPros, eles têm câmeras aí, lentes, microfones, cara, tudo relacionado à fotografia. Vai lá que você vai encontrar. Eu vou ficando por aqui hoje e, como sempre, a gente se vê no próximo rolê. Tchau! GoPro turn off. Tchau!